Eu já esperava isso. Então, acabou de sair o trailer com o gameplay do Final Fantasy VII Remake, entendeu? Deu basicamente a mesma história, agora, lógico, cara, com diferenças, porque ninguém vai jogar a porra do mesmo jogo, maluco. Ah, não, mas Resident Evil Remake não é o mesmo jogo. É não, cara, é não. Tem um bocado de coisa nova, mecânicas novas, querendo ou não, é outra época. Você pode comparar com o Kingdom Hearts 2, 1, ou você pode comparar até com o novo Final Fantasy XV, que vai sair aí graficamente. Tem que ter o update, e isso foi feito de maneira incrível, entendeu? Mas quando chega no gameplay que a gente vê as costas do Cloud andando pela cidade e tal, você vê que as diferenças, os gráficos, ó, foram melhorados muito. A perspectiva também que o personagem traz, aquela camerazinha de trás, dá pra você melhorar um pouco, sabe? A perspectiva do jogador em comparação com o que tá ao redor dele, fazer você explorar mais coisas, mostrar mais conteúdo, que no jogo original você não poderia ter. Agora, a parada que eu acho que vai dividir muita gente é o gameplay. Eu acho tudo bem, porque tem que ter, cara, alguma coisa nova, principalmente no gameplay. Se fosse de turnos, ia ser legal, mas tinha que ser um turno diferente. E tinha que ser diferente. Tipo, você podia, por exemplo, pegar alguma coisa meio Final Fantasy X, porque pra mim, dos Final Fantasy, é o melhor sistema de batalha em turnos. Eu não vou contar outros RPG, porque a galera ia dizer, ah não, tá copiando RPG X, RPG Y, RPG Beta. Não tem negócio de, aí tem a batalha, o negócio, o bicho vai tá lá mesmo, se mete a peito e tudo mais. Então, pessoal, é isso aí, tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou do trailer, do gameplay de Final Fantasy VII, se você achou ruim, se você achou bom. Se você jogou o original, as possibilidades que esse sistema de batalha pode trazer batalhas épicas muito foda e tudo mais. E, pois é, mano, não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir no Twitter. Também se inscreva no site Multiverso. E tomara que vocês tenham gostado, porque, tipo, eu vou fazer isso aqui um pouco mais frequente, não toda hora, né? Tipo, falar de jogo e tal, também eu acho que eu vou fazer umas críticas, reviews de jogos, mas de uma maneira um pouco diferente. Não do jeito que eu faço de filmes, trazendo um pouquinho de gameplay, tipo, diferente, cara. Você vai ver. Tenha fé em mim. Mas só que de jogo novo, né? Quando sair, né? Se alguém quiser comprar um jogo pra mim, tudo bem, porque enquanto não, velho. É caro pra caralho. Então, pois é. Como sempre, né, velho? Fui!